Hoje eu vou ensinar a maneira correta de plantar chuchu, qualquer fruta que brota. Então, esse método aqui vocês vão ter chuchu o ano inteiro para colher, tá? Presta atenção, primeiro vocês preparem uma terra com bastante substrato, casca de banana, casca de fruta e deixe apodrecer. Essa terra aqui, tá vendo? Olha, tem tudo nela, tudo orgânico, tá? Tá seco agora porque a terra ficou esperando para fora, agora que ela vai ficar, acabar de apodrecer. Que a planta precisa de produto inorgânico, tá? Joga lá no buraco. Agora a gente vem com o chuchu, traz aqui perto, amor. Coloca ele aqui na direção, ele vai subir aqui, ó. Eu já estou colocando ele na direção, os três pés. Aqui, agora eu vou cobrir. Agora, Agora é que vem o segredo, tá? O segredo é esse aqui, ó. Uma vasilha pode ser de manteiga de um quilo, ou uma vasilhinha daquela ali, ó. Tá? Vocês furam ela todinha aqui e numa lateral. Esse lateral aqui que está furado, você põe para o lado da fruta. E esse lado aqui e o buraco, né? Aí você coloca aqui. Aí você vai fazer o quê? Tudo que é casca de fruta, até fruta que não vai comer mais, coloca aqui dentro, ó. Ó. Vai colocando. Enquanto coberta. O cheiro não é bom não, tá? O cheiro não é bom porque vai virar churume. Aí vocês vão pegar uma tampa. Como não tem aquela tampa ali que já perdeu, eu arrumei essa aqui que deu certinho. Você coloca essa tampa. Justamente para evitar esse aqui, ó, a mosca. Tá vendo? Foi só ver o cheiro da fruta. Aí tampou, você vem com a terra. Porque eu vou ter que colocar essa terra aqui. Aqui, ó. Você vem com a terra. E tampa do lado aqui, ó. Ó, cheio de terra, ó. E deixa o acesso da latinha. Por quê? Você vai prestar atenção porque isso aqui vai derretendo e vai soltando um líquido. Esse líquido chama churume, que é o adubo líquido. Como é pouca quantidade, ele vai entrando pouquinho na terra, não vai afetar, prejudicar a planta. Porque se julgar muito também, você mata a planta. Aqui ele vai, da maneira que vai dissolvendo, a planta vai alimentando. Porque a planta alimenta do produto inorgânico. Porque aqui ele ainda é orgânico. Ele ainda vai apodrecer. Então, aí ele vai derretendo e vai soltando aquele adubo líquido na planta. E você tem chuchu o ano inteiro dando. Aí você presta atenção. Na hora que apodrecer aqui, que estiver tudo podre, você tira, vira ela na terra, mistura a terra de novo. E vai abastecendo com mais casca. E agora ele vai jogar bastante água e deixar o chuchu crescer. De uma próxima vez eu mostro como é que já está o chuchu. Oi, irmão. Oi.